Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Olha que lindo esse topo de bolo com o tema YouTube, em comemoração aos 8 anos do canal. É super fácil para fazer, rápido e gasta pouquíssimo. Você pode ainda vender para ganhar um dinheirinho extra. Bora para o passo a passo! Eu vou começar cortando as partes aqui. E aí, eu vou deixar uma borda branca ao redor de cada parte. Esse tema de topo de bolo é porque o canal está completando 8 anos. E aí, eu vou fazer um topo de bolo com este tema. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, assista aos vídeos aí, para você fazer e vender muito. Ó, então eu corto assim para facilitar. E aí, no passo seguinte, eu vou usar uma outra tesoura. Usando essa tesoura menor, eu vou recortar todas as partes, deixando uma borda branca, porque assim o acabamento fica bem melhor, tá? Eu estou usando uma tesoura menor, porque assim, aqui não fica aqueles picotes, sabe? Aquelas marcas de tesoura. Tem que ficar bem certinho isso aqui, para que o acabamento fique bem bacana, certo? Então, eu vou fazer isso aqui em todas as partes e eu já mostro como que ficou, tá? Lembrando que eu usei papel fotográfico. Não é papel adesivo, tá? É fotográfico sem adesivo. O adesivo é mais caro. Então, é o fotográfico simples mesmo. Aí, aqui, eu já vou aproveitar essa linha e vou cortar, ó, mas removendo essa linha, porque ela está um pouco desbotada. Então, eu vou tirar ela aqui na hora do corte. Então, eu vou terminar de cortar todas as partes e eu já mostro como que vai ficar, tá? Vai deixando aí seu like, seu comentário, suas dúvidas e me seguindo nas outras redes sociais. Mas, terminei de cortar e agora, usando a cola de silicone da Tecbond, eu vou aplicar aqui no verso e espalhar bem, principalmente nas bordas. E agora, eu vou grudar no EVA. De preferência, o EVA branco, porque a borda é branca, né? Então, ó, aí faz assim. Essa cola gruda bem. Já na hora, você pode cortar, passar aqui pro passo seguinte. Ou então, faz todos de uma vez, né? Vai grudando o EVA primeiro. Você que escolhe aí. Eu já gosto de ir cortando, ó. Eu vou deixar uma borda maior aqui no EVA, pra que fique essa borda branca maior também. Porque se eu cortar ali na direção do papel, vai ficar uma borda branca muito pequena. E aí, ó, é super tranquila. Só não deixar rebarba de EVA, que vai dar tudo certo. Simples assim. Corrija aqui essa ponta. Ó, olha que top. Agora, eu vou cortar os demais e eu já volto pro passo seguinte. Você deve estar se perguntando, por que que eu cortei duas vezes? Primeiro o papel e depois o EVA. Porque se cortar tudo junto, esse papel aqui vai amassar, o acabamento fica horrível. Mesmo que você utilize a melhor tesoura, tá? Então, corta primeiro o papel e depois o EVA, certo? Bora pro passo seguinte. Eu tenho aqui alguns palitos que eu vou usar pra colocar no bolo. Você pode pintar esses palitos da cor aí, do tema da festa, tá? Que eu vou utilizar ele assim mesmo. Vou cortar aqui mais ou menos no meio. E essa ponta eu vou preservar, porque ela facilita na hora de colocar no bolo. Ó, depois pode acertar aqui. Faz isso aí com todos os palitos. Esse aqui tá com defeito, né? Então, eu vou descartar. Ó, vou cortar mais um aqui. É super tranquilo. Aí agora, eu vou usar cola quente, porque gruda mais rápido. Mas você pode usar cola de silicone também, tá? Ó, pronto. Vamos aí pro passo seguinte. Usando a cola quente, eu vou aplicar... Olha isso daqui. Eu vou aplicar no palito pra ficar mais fácil. Que aí centraliza bem. Ó, aplica aí com fartura, tá? Não economiza na cola, não. E vem aqui, ó. Pronto. Já gruda na hora. Faz isso em todos, em todas as pecinhas aqui, em todas as partes. Eu vou terminar e eu já volto. E está pronto o topo de bolo. Deixa aí a sua nota de 0 a 10. Suas críticas construtivas e também suas dúvidas. Que eu teria a maior satisfação em responder. Mais uma vez, agradeço a todos os inscritos do canal. Sem vocês, não haveria motivo para eu estar aqui criando tantas coisas bacanas aí pra você fazer e ganhar um dinheirinho extra. Decorar a sua casa. E muitos também saem de uma depressão, graças ao artesanato. Fico muito feliz com isso, tá? Com esses relatos. E assim ficou o resultado final. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí a sua nota de 0 a 10. Compartilhe essa ideia com suas amigas. Dá pra economizar muito dinheiro fazendo topo de bolo em casa. E ainda vender e ganhar um dinheirinho extra. Olha que maravilhoso. Lembrando que a receita desse bolo de cenoura com chocolate está na descrição do vídeo. Mas se você tiver alguma dúvida sobre a receita ou sobre o topo de bolo, pode me chamar aí no privado. Ou então enviar mensagem em uma das redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!